Vai chamar um pouquinho, vai chamar um pouquinho A voz Oi, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Não, não gosta disso não, obrigado, tá doido Ah, 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 ah Naquele pique, porra É Vai começar a putaria, só putaria criminosa naquele pique É, eu tava sentindo falta disso Aí, DJ Naquele pique, o setor tá lindo, porra Só as maladeza Ah, 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 ah Cês tô, o setor tá lindo Tá mó paz no morro Propício pra tu vir pra base de criminoso Senta pros patente alta de raça Bigode grosso Joga a bucetinha em cima da glock do moço Joga a bucetinha em cima da glock do moço Senta pros patente alta de raça Bigode grosso Joga a bucetinha em cima da peça Ai, caralho Joga a bucetinha na peça ignorante do moço Joga a bucetinha na peça ignorante do moço Senta pros patente alta de raça Bigode grosso Ah, ah, ah Compre bodo pra tu fumar Bode wise pra tu beber Black lança pra tu chapar E camisinha pra te comer Compre bodo pra tu fumar Bode wise pra tu beber Black lança pra tu chapar E camisinha pra te comer Vou te falar uma coisa Mulher, tu para de graça Geral sabe, não é segredo Então vê se não disfarça Se não for dentro Tem que ser na cara Se não for dentro Tem que ser na cara Esse é o lema da quadrilha Só os pitibus de raça Se não for dentro Tem que ser na cara Talvez meu erro foi botar Muita expectativa Onde na verdade era pra tecido só pica Ah, eu presto sim Quem não presta é ti Que só quis me dar a buceta E eu besta fui comer E eu comi 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 Tu só quis me dar a buceta E eu besta fui comer E eu comi 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 Tu só quis me dar a buceta E eu besta fui Comi Oh, 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 oh Naquele pique porra Aê Aê Bem-vindo ao Serrão Sabe como que tá o setor Vindo puta de tudo